carlê carlê padrez chico lento carlê 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 E eu posso te ver... Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, graças. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que Deus me chamou. Nunca queria a minha bebe! Padre, graças! Graças, papá! Ai, papá, que bonito! Ai, meu filho! Tchau, papá! Tchau, papá!